Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demiari na área, trazendo em mais um episódio da nossa série Tá amanhecendo, tá bem cedinho aqui Pegar o nosso tratorzão Já vamos começar a movimentar, já quero ver se eu já levo a minha semeadeira pra lá Pra sede nova lá, sede lá do Jean Deve ter uma nova labura de arroz Já vou levar um tanque já com fertilizante Em seguida já vamos ter que começar a fertilizar lá também Botar o fertilizante, não, o herbicílico Eu vou ter que botar já vem mesmo O serviço não para Vamos cedinho pra lá Já quero ir levando tudo meio organizado Pra gente não atrasar serviço Já terminemos de plantar, já faz um tempinho Um pouquinho que começa a nascer Aqui é uma sensação Óbvio nessa subida aqui de manhã Olha aí Amo, Márcio Vai perder pra uma longinha dessa Tô com a semeadeira carregada quase Tem um tanque cheio de herbicílicos A ureia O Jean já deve ter tentado descarregado lá Já tinha ido comprar Já ajudei o Jean ali Já coloquei o veneno pra ele Todo o campo Toda a parte do arroz ali Tudo bonitinho Acho que o Jean já vai começar a botar a ureia em seguida Já o campo cantadinho Só começar a botar a ureia ali Tem muita coisa pra fazer ali A não ser botar a ureia Terminou com aquele pragueiro de flor que tinha É Ficou bonitinho Ficou bonitinho Falavora de respeito Acho que eu já vou reto O homem madrugou? Tá bom Boa tarde Tô bem de cima acordado aqui Mas tá louco Eu tô acordado há um tempão Tá tarde Já vim trazer já algumas coisinhas pra mim começar a trabalhar lá Tá certo Já vim trazer já vou levar Vou deixar lá atrás lá Não sei se chegou a descarregar já o caminhão ou não Já descarreguei meus bags já Os teus Deixei no caminhão ainda Ah tá Não Só o que eu ia te dizer Porque eu não sabia se tu já ia iniciar a botar a ureia em seguida Podia até ter deixado em cima do caminhão Que daí era só encostar o caminhão ali e ir pegando direto Pra não precisar tu passar pra um rebote pra levar né Podia ter feito isso Ah Quento Ei Fala Eu fechei um brick ontem De noite O cara lá da loja lá É Mais um biquezinho O homem do brick tá aí né É o último brick Dessa safra agora Aí Tem que ir lá buscar lá Não me leva lá Que aí eu vou trazer no caminhão da loja Ah não Até pra mim é uma boa Porque Ah Tu não tá afim de colocar uma tração na tua máquina Justamente isso Pois é Eu já dou uma olhada numa tração Tem uma tração lá pra vender Pois é Eu tô afim de repente botar aquela minha esteira no negócio Dou a esteira e mais uma volta e pego uma tração Pra mim uma tração é melhor do que uma esteira Claro Ah não Uma esteira é uma encrenca Tá louco Deu da hora Precidem eu ter que comprar uma mão rebocando Ficar dizendo esses outros serviços Ah pera aí Fizemos o seguinte então Vou Vou só desengatar aqui Pode deixar aí embaixo da varanda aí ó Se quiser Não Não Eu levo lá pro fundo Vou levar lá pro fundo Vai Só lá Desengato Já volto Mais angiã fazendo mais brinque Ou mais dívida Não sei Olha Um dia o nosso arroz começa a nascer Merda que ele já nasce junto e já vem aquele tapete colorido De erva daninha Tá louco Vou deixar aqui debaixo da árvore mesmo Eu já levo já este trator pra casa Porque depois pra botar veneno eu tenho que vir com outra até Se eu botar veneno depois eu tenho que vir com o gabinato Eu tenho que vir com o gabinato e trazer o meu pulverizador Vou usar o meu pulverizador mesmo Vixeira também vai estar ocupado Botando ureia com o gônio dele Não vou provar muito o gônio Vou levar lá O gato tá correndo o gado Suja E? Foi olhar o gado aí? Dá uma olhada na água do açude como é que tá também Ah é o açudão aí que bota água pra lavoura Tá eu vou lá e já volto Só vou largar o trator lá e já volto Ah beleza, beleza Eu vou esperar a porteira aí Tá A plane tinha que levar pra cá Eu não vou levar hoje Será que eu não tenho nenhum galpão pra botar? Bom, será que ela tá na rua aqui também? A porteira aqui do G8 eu vou deixar aberto Já vou voltar E bom, mas aí não Pau no bolso Eita Deixar ele lá embaixo Já vamos lá de uma vez Lá ver esse brick do Jean E já ver o brick da minha tração Pra botar a minha máquina Então já não posso esperar chegar a hora da colheita Pra começar a me movimentar Mas tem que começar desde agora já a pensar nisso Já tenho que arrumar antes de começar a colher E deixar tudo pra última hora É uma merda Cara, só nessa correria do dia aí O cara vai pra lá Vem pra cá Perde um dia inteiro O cara não faz nada É que é buxo Calma, uma hora eu vou ter que lavar essa minha pampinha também Coitado Essa aqui trabalha Já carona, moço? Fuja Não, não Não quero carona Não, não, não Vai embora Vai embora Vai que eu te deixo de apel Vamos lá ver o teu brickzão então Peguei uma sucata velha pra trabalhar Imagino, tudo de sucata As últimas compras tuas Só troço bom Bombardeado Ah O 7630 vai dizer que é ruim O T6 vai dizer que é ruim Tá louco, o bolo tá ruim Tá Mas não é aquilo Tem nem força Mas não é aquilo que tá carregado ali, né Não, não, não Capaz Ah tá Mas homem de Deus Tu gosta de uma dívida, hein Ah não Ah não Financiamento, né Não O resto, me dissesse que comprou a vista Eu ia te xingar, né Eu entreguei, eu vendi 8040 e financei o resto Ué, credo Agora sim, hein Ah, eu te digo, hein Isso o carro tá bravo, né Tá poderoso, hein Capaz, mano Capaz, mano Poderoso, não Olha aí, hein Mas olha só Bom, tu leva ela então que eu vou de carro, então Uhum Vou botar fazer ar nessa moriçocatônica aqui Nossa Nossa Que maquinão, hein Olha o tamanho dessa plataforma Olha lá, ó Rotorzão Ah, tá brincando que é com rotor ainda Mas olha só, hein Que chique Que puto deu de máquina, hein, cara Parabéns, hein Valeu Deu um baita salto de máquina, hein Tô vendo Eu tava pensando também na hipótese de De financiar a Uber O que tu acha dessa 25 pedra, hein Olha, eu tava olhando isso aí É uma monaia a plataforma, hein Vai render um monte Vai cortar pouco arroz Vai, credo Bem pouco arroz aí pra colher, hein Mas credo, vai ser uma limpa aquelas alvorinhas, né Bom, vai indo na frente lá Não, tá não Vamos dar uma olhada Ah, o cara nem tá aqui da oficina Tá perguntado É, eu vou ligar pra ele depois Pra ver o negócio da atração Bom, vamos lá da vez Quando eu venho aí, eu ligo pra ele Vamos lá Mas olha PC5090, hein Tá chique demais, mano Fique no último Ah, se desce certo também Dá vontade também de trocar de máquina Não sei se vale a pena eu arriscar agora Vamos ver Queria ter mais lavoura por plantar Até tava pensando em pegar uma máquina maior Tem também O cara arriscar muito ali Vamos ver Dá atrás, hein O seu Jean Bom, acho que até eu já vou ir pra minha casa já Manhã de manhã eu venho aí Manhã de manhã eu converso aí certinho tudo com o Jean Acho que amanhã eu já vou botar o Aurélio Vou perguntar se ele vai precisar de uma ajuda, alguma coisa Se não, já vou começar a ver também Não preciso mexer alguma coisa na minha lavoura lá Bom, rapaziada O episódio de hoje já vai ficando por aqui Valeu por todo mundo aí Valeu por todo mundo aí que tá aí se inscrevendo Todo mundo que tá deixando like Todo mundo que tá apoiando Porque mesmo aí com a chegada do 22 A gente ainda tá trazendo aí Conteúdo ainda do 19 aí pro pessoal Que ainda curte o 19 O 19 ainda não morreu, né rapaziada Tem muita coisa por vir Tem a mods ainda por ser liberada ainda Mods que já tava sendo trabalhado, né Então tudo que tava sendo trabalhado Ainda vai ser liberado ainda, né rapaziada Então Valeu mesmo aí a força E rapaziada Brigadão pelo like Brigadão aí pelo apoio De sempre aí de todo mundo E Jean Hashtag do dia Hashtag amarelinha Hashtag amarelinha Beleza Já nem revela nomes Tá certo É isso aí mesmo Hashtag amarelinha Rapaziada Tá lançada aí a hashtag Vamos ver quem tá assistindo aí Quem tá assistindo aí Já vai meter essa hashtag aí Apesar que Vai tá na cara aí O que que vai ser a nova aquisição do Jean Beleza rapaziada Então é isso aí Eu sou Christian da ML Mod Espero vocês no próximo vídeo Ou live E eu fui Valeu rapaziada O que vai ser o senhor É isso aqui O que vai ser o senhor É isso aí É isso aí O que vai ser o senhor